Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox, junto com o Novote Oi Novote Oi pessoal, tudo bem? E também com a Tia Graça, oi Tia Graça Oi pessoal Que isso Tia Graça? Tia Graça está tão forte que acabou me derrubando, mas calma, porque hoje estamos no jogo chamado Book It Up Em que toda a família está gigante e musculosa E temos que quebrar várias coisas do mapa para poder ganhar gemas Estão preparados? Muito preparada E ó, nós moramos aqui na floresta e temos que invadir a cidade dos bonecos de borracha que fica logo ali E somos tão poderosos que conseguimos quebrar parede de prédio, casa e tudo mais, ok? Até uma árvore Até uma árvore, testa no Vôde, se tu é forte Ih, não Tia Graça, que isso? Tia Graça não está conseguindo se levantar, levanta Tia Graça Vai lá Eu também não consigo quebrar uma árvore não, a árvore é muito difícil É, eu acho que é bom É Eu acho que tem sensual, é uma árvore bem pequena É, então bora Eu acho que só conseguimos quebrar pedaço de tijolo e prédios lá da cidade Então bora Ô, Begote Tu quebrou aqui, ó Quebrei Nossa, a gente conseguiu quebrar uma casa de madeira É aqui, ó Aê Tô correndo Ih, tu me deu pra pegar Ai, me derrubaram, socorro Vocês estão muito fortes Tem que pegar esse, esse Ai Essas gemas, né? É Ó, cada vez que a gente quebra a parede As gemas vão saindo Não dava pra trazer uma mochila maior, não Não, porque essa mochilinha, sabe? É guardar minhas coisas que eu preciso Ó a mochilinha da Tiagras Que é isso, Tiagras? Pegou um boneco de borracha A Tiagras tá mostrando força aqui, segurando os bonecos de borracha e jogando lá do outro lado, ó Eles estão fugindo Ó lá Vamos subir aqui, tudo Aqui, ó A gente pega A gente pega, ganha gemas com ele Eu acho que sim Ah, Tiagras me derrubou de novo Vocês viram? Ih, tô aqui quebrando a casa Vocês viram que tem uns tonéis? Cuidado, acho que eles explodem É mesmo? Eu nem lembrava disso Eu tô aumentando minhas gemas rápido Olha aí, ó Ah, eu tenho uma coisa aqui, ó Eu tenho essa ferramenta que eu posso jogar, ó Olhem aqui o que eu tenho Que isso, Novote? Novote tá com uma boa gigante Eu quero te dar um presente Não, eu não quero Tiagras me protege Ele quer me jogar uma bomba Então, toma! Ai! Ai, tu jogou dói Olha! Essa gema aqui é diferente Que gema diferente? Olha aqui, ela é vermelha Acho que vale mais Eu não vi nenhuma Mano, eu vou estar vendo coisas que eu não tô nem imaginando E quando a gente derruba assim o outro Quanto é que ganha? Eu não sei Eu acho que a gente tem que derrubar São os bonecos de borracha Olha, tem uns carrinhos aqui Será que a gente pode pilotar? Eita, tá vendo essa casa aqui, ó Olha aqui, pessoal Quem quer carona? Sai do meio Tia Graça, quer carona? Novote, quer carona? Aqui, ó Eu quero Eu acho que não cabe Só cabe uma pessoa Porque os carros são em miniaturas Olha, eu vou aqui, ó Uhul! Tchau, pessoal Você é esse cara aí, ó Novote, vamos fazer o seguinte Bora Se só uma pessoa pode dirigir Então ninguém vai dirigir Porque não é justo Aqui, Tia Graça Você me ajuda A quebrar aqui o carro Vocês querem pegar meu carro Só que eu achei esse carro aqui Vocês querem pegar de mim? Ah, Novote Pega isso Pega isso, Novote Eu tenho um plano Tchau, Tia Graça Pode pegar o carro pra ti Pode ficar com ele Eu pensei sem dirigir Vamos ver se a Graça sabe dirigir o carro Vai lá O que aconteceu? Que isso? Do nada apareceu Tia Graça transformou em outra pessoa Cadê ela? Ah, não Saiu com o carro, ó Pra cá, Velhote, ó Foi tão rápido que eu nem vi Aqui, Tia Graça Aqui, Tia Graça Socorro Ah, é? Pera aí, ó Pega isso Eu vou fazer esse carro voar Vou fazer um carro voador Olha aqui, ó Tem que botar muitos balões Eu vou tentar colocar um monte de balão nesse carro Pra ele sair voando Vai virar uma nave espacial Eita, Vinhote O negócio explodiu o carro E voou Carro Tem um aqui que quer me atacar Pera aí Que eu vou soltar meu super poder Toma Eu tô deixando aqui na casa Pega Chuta ele Tchau Vou pegar isso aqui, ó Pega esse tonel, Velhote Cadê? Que tonel Ele é bom, ó Ali, ó Joga nele Joga nele Aqui, Tia Graça Ih, pego, fui na casa Bora pegar aqui essas bombas E a gente pode jogar nos outros Ali, ó Olha, tem dois carros Eu não sei se tem três Mas cada um pega um Bora ver se a gente consegue chegar Nessa nova cidade miniatura Tem dois, eu acho Eu quero o verde Então pegue um aí Eu vou achar Ali tem um outro, ó Um abandonado ali, será? Peguei um carro, então É meu Uhul Vai, Tia Graça Pilota aí A Tia Graça tá voando O que é isso? Do nada virou esse carro Ah tá É porque o carro parece que tá meio bugado aqui pra mim Vou pegar um carro aqui Com certeza eu vou encontrar outro O que é isso? Que é uma televisão no meio do nada? Eu pensava que era um carro, velho Eu bati aqui, ó Depois a Tia Graça reclama de mim Que eu sou um ruim piloto De... no jogo, hein Tia Graça Olha lá Eu sou péssima Eu não sei dirigir, não Novante, acho que eu vi um carro aqui Ah não, já tem uma pessoa nele Tem na garagem, né? Eu vou de carona Eu vou de carona com vocês Mas esse carro é tão pequeno Que só cabe um de nós Que somos gigantes e musculosos E velhote O que? Tia Graça Tia Graça Vocês viram que tem tipo ali Uma casa que tem uma cerca de laser Que pode entrar, é? Bora lá, vamos lá Eu tô com a Tia Graça aqui Fica aí parada, Tia Graça Que eu vou te levar Tá, eu tô parada Bora, me leva Bora, bora Peguei o carro A Tia Graça, ela tá afunduando aqui sozinha Lá vai, vamos chegar Você é aquele brincha aqui, ó Aqui, ó Como é que a gente faz pra entrar aqui? Nesse lugar Será que pode entrar de carro? Acho que não, né? Aonde? Nessa onde tem esse laser aqui Acho que é segurança aí Bora descobrir, bora descobrir Deve ter uma passagem Só que antes, bora pedir aqui o like do pessoal Vou contar até três E você deixa o like aí se você estiver gostando, ok? Vamos lá Um Dois Dois Três Três Obrigado pelo seu like Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E no canal do Novote Que se chama Joga Novote Porque iremos tentar encontrar Uma passagem secreta pra entrar nessa parte Deve ter algo muito poderoso, né? Com certeza Eu acho que é por trás, velhote Vamos lá? Bora, Tia Graça Eu peguei a granada Será que eu jogando Vai explodir esse raio Esse laser aí? Pode ser, Tia Graça Então vai, vai Tia Graça joga a granada Vai, mas tem que se afastar Cuidado, Tia Graça Cuidado, Tia Graça Que não pode Aqui, ó Vou pegar Ah, explodiu Peraí Entendi nada Velhote Tia Graça Tive uma ideia E se a gente subir na árvore e pular É verdade Bora Assim, ó Assim, velhote Boa Esse aqui Que é bem próximo, ó Aí, consegui Não vou te subir Eita, ele entrou Como é que entra? Como é que sobe na árvore? Sobe nessa árvore, velhote Bem mais baixa Na mais baixa Nessa aqui? Essa aí É Essa aqui? Aham, tem umas mais baixas Como é que subiu? Eu não consigo Sobe na folha Não vou te... Peraí Pula Ah, Tia Tem que pular nas folhas Aí vai pra essa mais próxima Que é mais alta Não, velhote Essa aqui Aí depois tu pula pra cá É difícil, mas Tentem Tem que pular aqui, Tia Graça Nessa baixa aqui, ó Tá vendo, ó Nessa mais baixinha Pula aqui, ó Tá vendo? Ah, essa aqui, ó Tô vendo Aí tu pula pra cá Isso Aí tenta pular lá pro outro lado Da ponta Quase E agora, ó Daqui, ó Dessa aqui pra essa Tia Graça, onde eu tô? Tentou mais perto É, onde eu tô Não, essa aqui, ó Dessa pequena Pra cá, ó Tá vendo? Aqui Aí depois dessa Pra essa Autona E depois dessa Pra essa E... Lá vai eu! Quase que eu caía Conseguiu! Bora, tá soltando Tia Graça Eu vou entrar no laser mesmo Pronto, chegamos nessa base secreta Só que calma Que eu vou tentar me livrar dos cientistas que estão aqui Eu tenho essa ferramenta de balões Eu vou fazer eles voarem, ok? Eu vi um cientista bem aqui, passando aqui desse lado Vai lá, velhote Peraí, pera Vão, me sigam Me sigam aí Não podemos fazer barulho Que eles podem perceber que a gente tá aqui dentro O que será que tem aqui dentro, hein? Ali Tem um cientista ali Cês tão vendo? Cadê? Ah, tá lá Ali, ó Não viu a gente, não Fazer ele voar Olha lá Tá voando Tchau Vamos embora Vamos entrar Vamos entrar Bora, bora, bora Como é que abre essa porta? Tá trancada Eita, a porta é super resistente Então bora quebrar essa Aqui, ó Aqui Dá pra quebrar a parede Esquecemos que a gente tem poderes Bora Tinha graça Eu não sou a parede Entrei Olha Tem um monte de cientista aqui Fazer ele voar Voar E velhote O que que é isso aqui, ó Ó, tinha graça também Eita Acho que não entra aí não Eu acho que vai soltar um laser na gente Será? Interact Olha eu Eu cresci Eu tô maior ainda Eita Nossa, olha isso Tinha graça também Tinha graça também, olha Estamos gigantes Vai, Novote Legal Mais poderoso Mais gigantes ainda E agora, pra sair daqui O laser sumiu ou não? Como é que a gente sai daqui agora? E aqui, ó Pode ser subindo por aqui, ó Ou será que agora o laser não atinge mais a gente? A gente é graça no segundo andar Bora lá ver o que que tem Eu tô quebrando aqui, ó Não, velhote A gente sobe no segundo andar Sai pelo teto E pula É verdade Agora aqueles lá Os gigantes vão ficar pequenininhos Comparado a gente Tem que quebrar o teto Pra gente poder passar, ó É, ó E agora Tem que dar um super salto Eu tô com medo Aqui, ó Nas pontas É mais perto Já saí Já saí Eu tô indo, tô indo Vem, Novote Vem, vem, vem Vocês saíram Tinha graça pulou por aqui, ó Pulei Vem, Novote É só pular Pulo Fica bem na pontinha Pulo Salto Olha o nosso tamanho, galera Estamos em nome Agora eu pego também Eita Ih, velhote O que aconteceu? O efeito passou O efeito passou O meu também Eu tô gigante Eu quero ficar gigante É porque foi por último Ah, não acredito Será que é só por um minuto? É, eu acho que é Novote Poxa Tava tão legal Imagine quando a gente ficaria assim Controlar assim Um carro daquele tamanho Mas como é que a gente entra com um carro lá? Peraí É Aqui, eu vou dar um presente pro Novote Novote, pega isso O que? Pega Eu ia dar um presente pro Novote Pega isso aqui Obrigado, tia graça Toma Eita Eu tava animada Porque aqueles Aqueles jogadores Que estavam destruindo a gente Só derrotando ali Bota a gente pra dormir Eu disse agora A gente grandão Ia ganhar nele, né? É mesmo Pois é Ó, uma privada voadora Posso fazer tudo Espera aqui Eu vou tentar levar um carro lá Será que eu consigo? Será que com o carro Passa do laser? O que se eu fizer isso? Essa cama aqui, ó Mas o carro não pula, né? É Como é que tu vai levar? A cama voadora Tia graça Pega aqui Tia graça Faz assim, ó Pega esse negócio bem aqui Pega essa escrivânia bem aqui, ó Bora fazer um teste aqui Eu vou fazer um teste com a tia graça Vai Pega aí Chega o esperto Pegou Agora Eita Tu comprou essa arma, foi? Eu vi alguém voando ali A tia graça Eu A tia graça Saiu voando Numa escrivânia voadora Ah, dá pra voar Entendi O velhote Que aprontou comigo Ó, se a gente Sentar numa cadeira Dá pra sentar? Deixa eu ver Eu tô chegando Essa arma Foi, velhote Solta balão Eu tinha ido com o carro no laser Sabe o que aconteceu? O carro explodiu e eu perdi Ah Uma ideia Ó, a tia graça Os balões É, a tia graça não saiu voando É só pegar um objeto Aí eu vou fazer vocês voarem Ah Então, peraí Mas tem que fazer voar perto da casa É Aí vocês caindo lá Vocês pulam pro outro lugar, tá? Tá certo Bora lá E tu não pode ir, velhote Jogar o balão na gente, não? Não Não, em vocês não Só dá pra Em objetos Ou Nos bonecos de borracha Eu vou pegar um carrinho aqui Pra ser mais rápido Peraí Opa Peguei aqui um sofá Tá Tô indo pra aí Uhul Bora lá Cadê vocês? Eu peguei uma pia Tá Então fiquem perto do laser lá Tá aqui Eu já tô aqui aguardando Lá vai Vou fazer a tia graça voar Cuidado pra não encostar no laser É o novante com o sofá Mais perto A tia graça fica do lado Tá bom aí Cuidado Lá vai Tia graça vai ser a primeira a voar Pode ir tia graça Voar Agora o novante Vai novante Voando Cadê? Vai Vou descer Vou descer O teu que é um sofá pesado Aí consegui Cadê? Deixa eu ir Uhul Tia graça passou Passou tia graça Erratou aqui Erratou aqui E eu fiquei Peraí que eu tô indo Tô caindo Nossa eu voo muito alto E tem cientista aqui A gente tem que vencer Consegui velhote Eu tô indo Deveria durar um tempão Não era? Aham Me esperem Eu tô meio atrapalhado Eu não lembro Esse cientista A gente A gente vê se o cientista Ganha uma gema Que vale muito Ó o novante ali no topo Tô indo aí Tô chegando E eu já vi um buraco Na parede ali Fute a graça Quebrou Pulei Cheguei Tô aqui Agora bora testar E agora a gente tem que correr E passar E ir logo pro teto E ir pra lá Depois que a gente crescer Vai Tô gigante Fui embora Rápido 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 Eu só queria fazer um teste Será que a gente pode passar pelo laser assim? Eu vou fazer um teste Bora ver Deixa eu fazer aqui Eu vou passar pelo laser Passa pelo laser Ah não Cadê vocês? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Eu vou levar o carro pra vocês Bora ver o que vai acontecer Olha a diferença de tamanho Deixa eu comparar Tia Graça Olha aqui Cadê? Olha isso Essa também da perna da Tia Graça Eita é mesmo Então tu consegue quebrar É Árvores Quebrar árvore Não dá Gigante Não dá ainda Eu acho que tem que ter algum poder Pra quebrar árvore Olha mas sobe que é uma beleza Olha o tamanho velhote Cês tão dominando a cidade Olha Eita Tão tanto de gemas Que eu consegui Deixa eu pegar isso aqui Ih Destrói um prédio rapidinho Pega Como é que isso? Acabou Acabou? O meu também Acabou E pessoal A gente já destruiu muito essa cidade Agora bora voltar pra nossa casa Que é no meio da floresta Vamos nos encontrar Bora Voltar lá pra nossa vila É Tava muito mais calmo do que aqui Cadê vocês? Aqui ó Novote tá aqui Cadê a Tia Graça Eu tô indo aqui ó É pronto Aqui Tia Graça Ah tô te vendo Tô indo Socorro Tão me empurrando aqui Eles não podem descobrir onde a gente mora Vamos Se percam na floresta Não deixem eles Aqui ó Tia Graça tá correndo Tão vindo aqui Atrás dele Porque ele tá perseguindo o Novote Vem ajudar velhote Chutei ele aqui Tá aqui Bora Pega Tchau 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 Agora vamos embora Bora Vamos embora Corre Pessoal conseguimos despistar ele Vocês estão Aqui encontrei o Novote A Tia Graça ali Aê Tá chegando Ufa Chegamos aqui Pelo menos estamos salvos E viemos pra nossa moradia Sem que ninguém encontrasse Olha peraí Como assim tem um boneco de borracha Que invade nossa casa Eu vou fazer ele voar Pega Olha vai voar Tchau Tchau Porque aqui é a nossa moradia E os bonecos de borracha Eles vivem na cidade Não na floresta Olha velhote Que? Eu posso mudar de cor Ah verdade ó Sabe o que que é isso aqui? Lembra? É tipo aquele De mudar de cor O chroma key Que é um estúdio Pra fazer efeitos Olha Como é que tu mudou de cor? Deixa eu olhar Aqui ó Nesse quadradinho aqui ó Tem um quadradinho azul Um preto e um branco É Aí bota preto Mas eu tô da mesma cor É o que tem que Não Eu só mudo o estádio aqui ó Tá vendo? Ah tá É Ah entendi Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do jogo Não se esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho Tchau Tchau